Pensa no que eu te falei, pai. Tem que ter um jeito. Não tem. E se você sondar alguém na rua pra ajudar a tirar a gente daqui? Mas isso não é perigoso. O Absalom é capaz de fazer qualquer coisa. A gente precisa tentar qualquer... Evelyn? Evelyn. Evelyn. Eu vou ver o que... Não, deixa eu ver. Não dá pra acreditar no que o Absalom fez. Não dá. Se não bastasse tomar o reino à força, ainda quis envergonhar ainda mais o pai. Não é possível que o povo não enxergue isso. Felizmente, meu filho, tem pessoas que só enxergam o que os outros querem que elas enxerguem. Por isso são facilmente manipuladas. Não acha agora? Aham. O senhor está se sentindo melhor? Tô, tô. Tô me sentindo melhor. Acho que eu tava... sentindo falta dos mimos da minha esposa. O senhor sabe se... se a Evelyn está em casa? Eu... eu queria muito falar com ela. Sim. Está. Eu vou ver se ela tá no quarto. E vou ver se ela tá melhor do que quando ela chegou. Tava muito bem. Bom, eu vou ver se consigo uma carroça, ou pelo menos cavalos, pra irmos embora daqui o quanto antes. Sim. A minha irmã é teimosa, mas ela te ama. As coisas logo, logo vão se acertar entre vocês, meu amigo. Olha lá. Tá no quarto com o Adanares, mas... não me deixaram entrar. Não sei. O Mário está bem. Tem alguma coisa acontecendo que eu não saiba? agora. O que é que tá acontecendo aqui? Vem comigo, Curtis B. Eles precisam conversar. A sós. O que você quer comigo? Me machucar mais? A última coisa que eu queria era te machucar. Deu pra ver. Evelyn. Me perdoa. Você deveria ser apedrejado agora. Você tem razão de estar se sentindo assim. É... Mas... Aquela mulher, ela me seduziu e eu... E você sucumbiu! Você cedeu! Caiu igual um patinho na conversa mole dela! Você... Você errou mais do que ela. Você era casado. Ela não. Por favor. Por favor, me dá mais uma chance. Por favor, meu amor. Me dá mais uma chance. Me perdoa. Esquece que eu existo, Hugo. Não, não faz isso comigo, Evelyn. Evelyn, não faz isso com a gente, meu amor. Eu já disse aqui, não! Eu não quero nunca mais olhar nessa sua cara! Nunca mais! Como você pôde, Augusto? Depois de tudo que a gente fez por você! Hã? O senhor tem razão. O senhor não merecia isso. Sua família também não. Eu peço desculpa. Eu vou arrumar um outro trabalho. O senhor não vai precisar mais me sustentar. Me desculpa. ou não. Calma, calma.